Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental, iniciamos nesse dia 19 de agosto de 2024 os trabalhos da 27ª reunião ordinária da Comissão de Educação, Esporte, Turismo e Cultura. Justifico a ausência do vereador Paulo César de Souza Padilha, justificativa de ausência número 132 barra 2024, conforme artigo 99, a linha C do Regimento Interno. Passamos, portanto, a apreciação dos pareceres aos seguintes projetos. PE 48 barra 2024, autor, prefeito municipal, autoriza o chefe do Poder Executivo a ceder imóveis por meio de termo de sessão de uso à Associação de Futebol Veterano Vila Rica. Relator, vereador Miri D'Agostinho. Boa tarde, senhora presidenta, vereadores, e os vereadores, pela aprovação e a sessão de uso para o bairro Vila Rica. Aprovação. Pela aprovação. Tem caminho. Ok. Alguém mais gostaria de comentar? Ok. Então, os favoráveis permaneçam comissão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. PE 49 barra 2024, autor, prefeito municipal, autoriza o chefe do Poder Executivo a ceder imóveis por meio de termo de sessão de uso à Associação de Moradores do bairro Renascer. Relator, vereador Juarez Jesus. Boa tarde, presidente, colegas vereadores. Esse projeto já passou pela CCJ, foi aprovado pela legalidade de constitucionalidade, vai aparecer também de legalidade de constitucionalidade. Mesmo assim, fui agora conversar com o Léo para ver se tinha algum impedimento no fato de ser um período eleitoral, mas conforme o Léo, realmente o projeto é legal e constitucional. Dessa forma, eu relato pela aprovação do projeto. Ok. Os favoráveis, então, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O PS 54 de 2024, autor, prefeito municipal, autoriza o chefe do Poder Executivo a abrir crédito especial ao orçamento do município do ano em curso, no valor de R$ 299.775,84, e da outras providências. O relator e o vereador Nicola Martins, você a palavra. Senhora presidente e colegas, pela aprovação dessa matéria. Mais alguém gostaria de comentar? Então, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Informo na oportunidade a pauta da próxima semana. PS 50, relator, vereador Paulo César Padilha, que altera os dispositivos da Lei Ordinária, número 2.851, de 15 de junho de 1993, a qual cria o Fundo Municipal do Meio Ambiente e da Outras Providências. Autor, prefeito municipal. PS 53, relator, vereador Miri D'Agostinho. Revoga a Lei nº 3.219, de 27 de dezembro de 1995. Autor, prefeito municipal. Deixamos a relatoria para o próximo, né? Neste momento, então, passo a palavra aos senhores vereadores para querendo tratar de algum assunto pertinente. Vem o assunto, então, não havendo, portanto, mais nada a tratar e encerramos os trabalhos da presente reunião, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 26 de agosto do ano corrente. Boa tarde a todos.